Na maioria dos postos, o preço na bomba ainda não subiu. Mas vai, ninguém duvida. E muita gente entrou na fila para encher o tanque. Tudo caro, né? Alimentação cara, gasolina. Tá um absurdo, né? Tem que parar de andar de carro então, hein? Só de andar de ônibus agora e pronto. Andar no transporte público. O brasileiro já está acostumado com aumentos frequentes, mas pequenos. Agora a Petrobras anuncia um reajuste nas refinarias que beira 20%. Se chegar a bomba, significa que um combustível hoje de 5 reais vai para 6. E um de 7, 7 e pouco, vai para 8,50, quase 9 reais. Pesa um bocado. Muito puxado. O pessoal que faz transporte escolar já sentiu que vai ter dificuldade. Na somatória desses dois anos de pandemia, já viemos de 8 aumentos. Agora mais um chega a dobrar o litro de combustível, o valor do litro de combustível. E nós não temos condições de aplicar, dobrar o valor da mensalidade para os contratantes, para os pais e os alunos. Então nós estamos aí na sinuca de bico, né? Nós temos um contrato fechado com os pais que rege se o combustível subir, nós podemos subir também. Mas, a primeira coisa que o pai questiona quando ele fecha o contrato, se realmente isso vai acontecer. Para você trabalhar e fechar um contrato, você tem que falar, não, eu vou aguentar enquanto puder. Porque se aumentar demais a mensalidade, o pai tira o filho da van. Nós precisamos disso. Nós não estamos em condição mais, não. Tudo caro, né? Começando da manutenção até o combustível agora, que vem aumentando aí cada dia mais. E está difícil. Nós veio da pandemia aí, dois anos parados, sem trabalhar, né? Até quem vende combustíveis, os donos de postos, acredita que vai ter problema também. O aumento dos combustíveis, na proporção que foi anunciado hoje pela Petrobras, trazem consequências muito danosas para a economia do país, para o empresário do segmento de combustíveis e de outros segmentos que dependem dos combustíveis, além de toda a população brasileira, né? O consumidor, de uma forma geral, que será o maior prejudicado no final de tudo isso, em última análise. Por quê? Porque ele vai ter que assumir o ônus de tudo isso. A culpa de tudo, ou quase, seria a guerra na Ucrânia. Já no fim do ano passado, apenas com a possibilidade do conflito, o petróleo começou a subir e, em menos de cinco meses, dobrou de preço. A alta dos combustíveis deve contaminar toda a economia. Nossa base logística, ela é terra. Ou seja, a maioria da produção brasileira é escoada por caminhões e necessita de diesel. Quando você tem um aumento muito exagerado no preço do petróleo, impacto na cadeia, de uma forma geral, é feito cascata. Eu acredito que o IPCA, que é o índice oficial do governo, neste ano, ele passe dos nove pontos percentuais.